Olá pessoal, estamos de volta para retomarmos o tema compensação. Para aqueles que não recordam, a compensação é uma forma de extinção de obrigações, que se verifica toda vez que se encontram dois créditos recíprocos entre as mesmas partes. Então, se as mesmas partes são reciprocamente credora e devedora uma da outra, as obrigações irão se extinguir até onde se compensarem. Essa é a lógica da compensação. Acontece que, para que a compensação possa se verificar, é necessária a presença de quatro requisitos. Reciprocidade, liquidez, vencimento e fungibilidade. Então, a compensação somente se processa quando houver reciprocidade, liquidez, vencimento e fungibilidade. O primeiro requisito da compensação é a reciprocidade, é a exigência que as partes envolvidas nas relações compensáveis sejam exatamente as mesmas. Então, A deve a B em uma relação e B deve a A em outra. Aqui nós temos partes recíprocas. Em seguida, exige-se a liquidez e a liquidez se revela quando as dívidas são certas quanto à sua existência e determinadas quanto ao seu montante. A dívida existe, ela é certa e tem seu montante determinado, significando assim que a dívida é líquida. Somente dívidas líquidas é que são passíveis de compensação. O terceiro pressuposto é o vencimento, que requer que as dívidas compensáveis estejam vencidas. Então, não se compensa débito vencendo o que está para vencer. As dívidas estarem vencidas constituem, assim, pressuposto essencial para que a compensação aconteça. E o quarto pressuposto é a fungibilidade, exigindo assim que as dívidas pertençam ao mesmo gênero e qualidade. Somente as dívidas do mesmo gênero e da mesma qualidade é que podem ser objeto de compensação. Vimos, inclusive, que se o gênero for o mesmo, mas as qualidades forem diferentes, Tecnicamente, não pode haver compensação, porque a compensação pressupõe dívidas do mesmo gênero e da mesma qualidade. Portanto, reciprocidade, liquidez, vencimento e fungibilidade. Esses são os quatro pressupostos da compensação legal. Falamos também a respeito do fiador. Dissemos que quando o fiador assume uma fiança dentro de uma relação jurídica, a princípio ele pode compensar a dívida decorrente da sua fiança com aquela que o credor deve ao devedor afiançado. Então, se na relação principal houver uma compensação de dívidas entre o credor e o devedor, é possível que o fiador, para se eximir da fiança, compense o seu débito de fiança com o débito assumido pelo credor junto ao devedor. Com isto, estaria havendo a exoneração do fiador do vínculo jurídico. E paramos por aí. Dando sequência ao assunto, passemos agora ao comentário do artigo 372 do Código Civil. Acompanhem comigo. Os prazos de favor, embora consagrados pelo uso geral, não obstam a compensação. Prazos de favor. O que significa essa expressão? Pessoal, muitas vezes a dívida vence, mas o credor, de forma generosa, concede um prazo mais dilatado para que o devedor possa pagar. Por exemplo, o vencimento da dívida é 30 de outubro. Só que quando chega o dia 30 de outubro, o devedor não tem o dinheiro em mãos. O que o credor faz? Dá mais uma semana para ele. Sei lá, você tem até 5 de setembro, aliás, 5 de novembro para pagar essa dívida. Então o credor, ele dá um prazo extra. Só que esse prazo adicional dado pelo credor ao devedor, que nós chamamos prazo de favor, trata-se de uma mera liberalidade, de uma mera cortesia. É preciso deixar claro que, embora seja concedido o prazo de favor, a dívida está vencida. E qual o terceiro pressuposto da compensação? Vencimento. Basta observar o que nós dissemos há pouco. A compensação requer como pressupostos reciprocidade, liquidez, vencimento e fungibilidade. Então, se uma dívida está vencida, se uma dívida já chegou ao seu termo de vencimento e o credor, por cortesia, oferece um prazo de favor, esse prazo de favor não descaracteriza o pressuposto do vencimento. Afinal de contas, mesmo com o prazo de favor, a dívida já está vencida. E em se tratando de dívida vencida, a compensação pode acontecer. Já que o terceiro pressuposto da compensação qual é? O vencimento. É isso que quer dizer o artigo 372, quando diz que os prazos de favor, embora consagrados pelo uso, não obstam a compensação. Querendo dizer que o prazo de favor, pressupondo dívida vencida, não impede que a compensação aconteça, já que a compensação requer vencimento para se apresentar. Passemos agora ao próximo artigo. A diferença de causa nas dívidas não impede a compensação. Exceto. Na primeira parte do artigo, está inscrita uma regra importantíssima para a compreensão exata do mecanismo da compensação. A diferença de causa nas dívidas não impede a compensação. Vejam vocês. Se eu tenho uma dívida perante uma pessoa, e esta dívida decorre de um contrato de locação, eu devo pagar aluguéis dessa pessoa. E se essa outra pessoa tem uma dívida perante mim, decorrente de uma compra e venda, essa pessoa tem que me pagar o preço da compra e venda. Então, eu devo pagar o valor da locação e a outra pessoa deve me pagar o preço da compra e venda. Percebam que os contratos são diferentes. Locação de um lado e de outro a compra e venda. Entretanto, esta diferença entre os contratos que vão gerar a compensação, não impede que a compensação aconteça. Afinal de contas, a compensação para acontecer pressupõe reciprocidade, as partes são as mesmas. Liquidez, os valores são certos e determinados. Vencimento, as duas dívidas estão vencidas. E fungibilidade, as duas dívidas pertencem ao mesmo gênero e qualidade. É dinheiro sendo compensado com dinheiro. Estão percebendo? Então, presentes esses pressupostos, não interessa, a princípio, a causa que gerou os débitos compensáveis. As causas, elas podem variar. O que interessa é que os débitos sejam entre as mesmas partes, recíprocos, sejam com valores certos e reais, líquidos, já estejam vencidos e que pertençam ao mesmo gênero e qualidade. Basta isso. A causa não importa. A diferença de causa não prejudica a compensação. Agora, esta regra, de que a diferença das causas não obsta a compensação, comporta algumas exceções. No artigo 373, vamos trabalhar os débitos não compensáveis. Débitos que não vão comportar que a compensação se verifique. Observem aqui no artigo 373. A diferença de causas não impede a compensação exceto. Na hora em que se coloque esse exceto, o artigo está querendo se referir às dívidas não compensáveis. E é esse propósito. Quais são as dívidas que não admitem de jeito nenhum que aconteça a compensação? Primeira hipótese. se provier de esbulho, furto ou roubo. Esbulho acontece quando, por exemplo, se invade uma terra. Furto é a subtração de coisa móvel. E o roubo é quando essa subtração acontece com violência ou grava ameaça. É o assalto, por exemplo. Então, percebam. Quando acontece esbulho, furto ou roubo, está acontecendo o quê? Um crime. E se tecnicamente uma das dívidas tem origem em um fato criminoso, esbulho, furto ou roubo, não pode haver compensação. Afinal de contas, a lei não pode locupletar aquele que se aproveita da própria torpeza. Vamos a um exemplo. Acompanhe aqui comigo. Vamos supor que João deve mil reais a Pedro. Uma dívida decorrente de aluguéis. Acontece que João não paga essa quantia. O que é que Pedro faz? Pedro vai à casa de João, já que Pedro tem a chave, e furta mil reais de João. Ora, na hora em que Pedro furtou os mil reais de João, o que é que acontece? Pedro, que praticou o furto, está devendo agora a João mil reais. É verdade. Se eu furto uma quantia de uma pessoa, eu passo a dever a essa pessoa a quantia que foi furtada. E não podia ser diferente. Quem subtrai tem que restituir. Sem falar nas consequências de ordem criminal que podem ser imputadas ao ladrão. Pedro furtou a quantia de João. Então, Pedro deve restituir a João a quantia furtada. Então, percebam lá no esquema. Considerando que Pedro furtou os mil reais de João e que Pedro deve mil reais a João por conta desse furto, a princípio, nós teríamos uma compensação entre o que Pedro deve a João e lá em cima, observem, o que João deve a Pedro. Estão percebendo? se A deve a B e B deve a A, as dívidas se compensam e volta todo mundo para casa satisfeito. Acontece que uma dessas dívidas apresenta origem criminosa, a dívida de Pedro perante João. É uma dívida decorrente de furto. Então, admitir a compensação nesse caso é estimular o crime. Porque, vejam, se uma pessoa me deve a importância, eu vou à casa dela e subtraio a importância devida, eu posso realizar essa prática e depois ela dá a compensação. Ficam elas por elas. Nem eu pago o que eu roubei, nem a vítima me paga o que me deve. Mas esse procedimento seria estimular a criminalidade. Representaria uma incitação a um crime, o que não apraz ao legislador. Então, o que vai acontecer aqui? Embora as dívidas sejam entre as mesmas partes, sejam líquidas, sejam vencidas, sejam fungíveis, enfim, a compensação aqui não pode acontecer. Afim de que se evite um estímulo à criminalidade. Então, o que vai acontecer aqui? Pedro vai ter que devolver a João que furtou, ele não pode, portanto, se locupletar à custa da própria torpeza e, posteriormente, Pedro vai cobrar na justiça o que João deve a ele. Não pode Pedro alegar a compensação, Pedro tem que restituir a João à importância furtada e depois, Pedro, judicialmente, cobra de João o que João lhe deve. E isto sem falar na responsabilização criminal de Pedro, que realizou o furto. Então, a solução é essa. Essas dívidas não podem ser compensadas porque uma delas teve origem em furto. Também, do mesmo modo, se uma delas tivesse origem em roubo ou em esbulho, a compensação não poderia acontecer. vamos analisar agora a próxima hipótese de dívida não compensável. Se uma for de coisa não suscetível de penhora, aliás, eu pulei aqui, inciso 2, se uma se originar de comodato, depósito ou alimentos. Ora, se uma das dívidas se origina de comodato, depósito ou alimentos, não poderá haver compensação. E por que não, pessoal? Basta conceituarmos primeiramente o que é comodato. Comodato, vamos ao conceito. comodato é o contrato que envolve o empréstimo de coisa móvel infungível. Esta é a sua conceituação. É o contrato que envolve o empréstimo de coisa móvel infungível. Pessoal, qual o quarto pressuposto da compensação? Estão lembrados? O quarto pressuposto é a fungibilidade. A exigência de que as dívidas compensáveis sejam fungíveis, que elas pertençam ao mesmo gênero e qualidade. Aqui, particularmente, no comodato, nós temos um empréstimo gratuito de coisa móvel infungível. Vale frisar. e em se tratando de coisa móvel infungível, a princípio, estaria faltando um requisito essencial à compensação, que é exatamente a fungibilidade. Então, é por essa razão, por esse motivo, que a dívida proveniente de comodato não admite compensação por se tratar de uma dívida que envolve coisa infungível. Ainda no segundo inciso, há uma outra espécie de dívida não compensável. Observem. O inciso fala comodato, depósito ou alimentos. Depósito, o que significa? Vamos ao conceito. depósito é o contrato que envolve a guarda de coisa móvel infungível. É o contrato que envolve a guarda de coisa móvel infungível. Por exemplo, eu pego este relógio e peço para que um amigo meu tome conta dele. Para que esse meu amigo o guarde enquanto eu estiver fora do país. Então, estamos firmando aqui um contrato de depósito. Acontece que o depósito tem por objeto coisa móvel infungível. E o quarto pressuposto da compensação qual seria? A fungibilidade. Então, falta ao depósito esse pressuposto essencial para que a compensação aconteça. Agora, é importante deixar claro que, excepcionalmente, a lei admite o depósito de coisas fungíveis. Mas, nos casos em que a lei comporta o depósito de coisas fungíveis, trata-se aqui de um depósito irregular. Observem. o depósito irregular ele comporta coisa móvel fungível. Acontece que esse depósito irregular que teria por objeto coisa móvel fungível, exemplo, eu entrego dinheiro para que a pessoa guarde, esse depósito rege-se pelas normas referentes ao mútuo. Exemplo, se eu entrego o dinheiro para uma pessoa guardar, é como se eu estivesse emprestando o dinheiro para essa pessoa. E essa pessoa pudesse, inclusive, usar o dinheiro emprestado, obrigando-se depois a reembolsar o equivalente para mim. Estão percebendo? Eu pego 10 mil reais e entrego a João para que João guarde. Gente, João pode torrar esse dinheiro. Desde que, quando eu exija a devolução, o pagamento, ele me reembolse o equivalente em gênero, qualidade e quantidade. Ele me reembolse 10 mil reais. Não interessa a fonte. É como se eu tivesse praticado um mútuo em seu favor. Então, depósito irregular por envolver coisa móvel fungível, rege-se pelas normas atinentes ao mútuo. E por se reger pelas normas atinentes ao mútuo, nesse caso, a compensação seria viável, já que nós estaríamos diante do pressuposto da fungibilidade. Agora, como regra geral, o depósito requer coisa móvel infungível. E aplicada essa regra geral, consequentemente, não pode haver compensação de dívida proveniente de depósito. E a terceira dívida não compensável que o inciso segundo contempla, observem, é a dívida que se originar de alimentos. Estamos aqui trabalhando a velha e conhecida pensão alimentícia. O que são alimentos? Vamos ao conceito. alimentos são prestações periódicas devidas a uma pessoa para prover suas necessidades básicas. Essa é a lógica da dívida alimentícia. Prestações periódicas devidas a uma pessoa para prover suas necessidades básicas. Então, se, por exemplo, o filho precisa pagar a faculdade e não tem de onde obter a fonte para esse pagamento. O seu pai é uma pessoa rica que poderia perfeitamente custear a faculdade do filho, porém, se recusa a fazê-lo. Então, em semelhante hipótese, o filho pode ingressar com a ação de alimentos contra o pai a fim de que o pai seja obrigado judicialmente a desembolsar a verba necessária ao custeio da faculdade do filho. Nesse caso específico, se o filho recebe pensão alimentícia do pai, em dado momento, esse mesmo filho pega o carro do pai, vai dar uma volta e bate. Então, o filho agora está devendo ao pai o reembolso do prejuízo. A pergunta é, considerando que o filho bateu com o carro do pai e deve ao pai o valor correspondente ao prejuízo, pode o pai deduzir na sua pensão alimentícia o que o filho está devendo? Seria possível essa compensação? A resposta é não, porque não se admite compensação de débito alimentar. Não se pode compensar, portanto, o montante devido a título de alimentos. Aliás, essa tese é reforçada lá na frente, no artigo 1707 do Código Civil. De acordo com o artigo 1707, o crédito alimentar não pode ser compensado, ele é insusceptível de compensação. Portanto, o pai não tem o direito de deduzir na pensão que paga ao filho o valor do prejuízo que o filho lhe causou. E a terceira espécie de dívida não compensável, observem, se uma dessas dívidas for de coisa não suscetível de penhora. Se uma das dívidas for uma dívida que não admita penhora, uma dívida impenhorável. Por exemplo, o salário. Salário traduz débito impenhorável. Não se pode penhorar o salário recebido pelo empregado caso ele sofra uma execução civil. Acontece que em certas hipóteses a legislação trabalhista vai admitir que a compensação aconteça em folha que se deduza do salário eventuais prejuízos que o empregado tenha causado ao patrão. Por exemplo, vamos imaginar que o empregado agindo com dolo, com intenção ele provoca um prejuízo ao seu patrão. Exemplo, o empregado ele quebra um objeto valioso pertencente ao seu patrão. Nesse caso específico, se ficar aprovado o dolo do empregado a legislação trabalhista autoriza a dedução de uma parte do seu salário o que é um absurdo. Percebam que a legislação trabalhista ela nesse ponto é mais prejudicial ao empregado do que ao código civil que é uma lei liberal. Pelo código civil não se admite compensação de dívida impenhorável se a dívida envolve coisa não susceptível de penhora ela não pode ser compensada ela não pode ser deduzida e aí vem a CLT entendendo que em caso de dolo seria lista a compensação no salário do empregado daquilo que o empregado deve ao patrão em decorrência do prejuízo. Complicado isso. Uma lei civil sendo mais benéfica ao empregado do que uma lei trabalhista. Então pelo código civil débitos insusceptíveis de penhora não comportam compensação. Então nós temos aqui três hipóteses específicas em que a compensação não pode acontecer. A primeira hipótese se uma das dívidas provier de furto roubo ou esbulho a segunda se uma delas se originar de comodato depósito ou alimentos e a terceira se uma das dívidas for de coisa não susceptível de penhora. Nesses três casos a compensação não pode acontecer. Passemos agora ao próximo artigo. Artigo 375 Não haverá compensação quando as partes por mútuo acordo a excluírem ou no caso de renúncia prévia de uma delas. Na verdade o que está acontecendo aqui é o afastamento da compensação. É a renúncia da compensação. Nós vimos que presentes os pressupostos reciprocidade liquidez vencimento e fungibilidade a compensação deve acontecer. Então a compensação legal ela se verifica presentes os seus quatro requisitos. Acontece que as partes que seriam beneficiadas pela compensação podem querendo a ela renunciar. E essa renúncia vai decorrer de um ato de vontade de ambas as partes ou de pelo menos uma delas que resolvem simplesmente afastar a ocorrência da compensação. Então sob esse aspecto a renúncia corresponde ao ato de vontade pelos quais as partes afastam a incidência da compensação. Vamos ao conceito. renúncia à compensação é o ato de vontade pelo qual uma das partes ou ambas afastam a incidência da compensação. Exemplo. A deve a B 5 mil. E em outra relação B deve a A a mesma importância. Acontece que A e B entram em acordo. O que A deve a B deve ser pago. E o que B deve a A também deve ser objeto de pagamento. Então A deve pagar a B o que deve e B deve pagar a A o que é devido. Qual seria a lógica desse acordo? Eu acho uma pura perda de tempo. Vai que as partes gostam de ter trabalho e ir até o banco sacar o dinheiro entregar depois a outra saca entrega o que está devendo a primeira. É complicado isso, pessoal. Mas se as partes por mútuo acordo excluírem a compensação nesse caso a compensação não vai acontecer. Então A paga a sua dívida a B e B paga a sua dívida a A. Como também é possível que a compensação aconteça pela reúncia de apenas uma das partes. Por exemplo, A chega para B e paga os 5 mil e B recebe. O só fato de B receber os 5 mil de A já fez com que a compensação fosse afastada. Porque compensar significa nesse exemplo ninguém pagar nada a ninguém. Nem A paga B nem B paga a A. Então se A realizar o pagamento a B e B receber está havendo uma renúncia prévia do próprio A que abre mão sozinho da compensação extintiva de sua obrigação. Então a sequência B teria que pagar a A o que está devendo a ele. Então a compensação pode ser renunciada seja pela vontade de uma das partes que paga a sua dívida seja pela vontade de ambas as partes que abrem mão da compensação devendo cada uma pagar a outra o que é devido. É isso pessoal. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.